Pé direito, quem sabe agora o gol de empate para honrar o Fluminense no finalzinho do jogo. Toma posição, partiu para a bola Fred, correu, pé direito, chutou, bingo! Gol do Fluminense! Fred é o pai da criança, foi o Anic botou lá dentro. Fred, aos 52, empata o jogo em Guayaquil. E ele foi lá e deu recado para o goleiro, tem que respeitar. E agora está lá o Fred, também o Mastriani. E termina o jogo em Guayaquil e o Fluminense está fora da Libertadores.